Joga em casa, em contagem, cruzeiro escalado pelo técnico Marcelo Mendes com o William, o levantador. Número 7, Simón, cubano, central, número 10. Leal, ponteiro, também cubano, número 9. Aí o cruzeiro tem o Felipe, número 18, outro nome histórico dessa equipe do cruzeiro. Isaac, número 12, com passagens pela seleção brasileira, o central. E o Evandro, oposto, número 8. O Serginho, líbero, é o número 17. Técnico Marcelo Mendes mantém na reserva no início do jogo. O Alain, o Éder Levy, o Wanderson, o Rodriguinho, o Cachopa, que é levantador, o Pedrão e o Pablo. Vamos saber também como está escalada a equipe de Campinas, do técnico Horácio Dileu, o argentino Horácio Dileu. Ele escala o Campinas com o levantador Rodriguinho, número 9. Maurício Souza, o central, número 17. Diogo, veterano, ponteiro, número 7. Também ponteiro, número 2, Bruno Tempone. Vini, o central, número 11. Rivaldo, o oposto, número 10, uma fera ao Rivaldo. E o Thiago Brandli, número 16, o líbero. Horácio Dileu tem na reserva o Pedro, número 1. Jotinha, meia dúzia, que é o levantador. O Gregory, número 12, conhecido como Paiano. O Will, número 14. E o Matheus, número 19. É a escalação do time paulista para esse jogo pela Superliga Masculina. Arbitragem de uma dupla do sul do país. O Paulo Beal, de Santa Catarina. E o Paulo Turci, do Paraná, que trabalhará como segundo árbitro. Estão ali ajeitando os últimos detalhes antes do início do jogo entre Cruzeiro e Campinas. A bola vai subir já, já. E você vai escolher, depois do jogo, o melhor em quadra. O jogador que vai ganhar o troféu Viva Vôlei. É só entrar no site do Sport TV e votar. SportTV.com, barra melhor do jogo. O locutor aqui do ginásio poliesportivo do Riacho vai apresentar as duas equipes. Depois do aquecimento, os dois times vão para campo. Nesse jogo, pela melhor de cinco. Cruzeiro, por ter feito a melhor campanha na primeira fase da competição, teve o privilégio de fazer, ou ter a oportunidade de fazer, três jogos em casa e o Campinas duas partidas em casa. No primeiro jogo, em contagem, deu Cruzeiro, três a um. No segundo jogo, em Campinas, deu Cruzeiro também, três a um. Jogadores do Campinas vão para a quadra. Está lá o Rodriguinho, o Bruno Teponi, o Diogo, o Rivaldo, o Vini. Jogadores que vão começar jogando pela equipe paulista. O último a chegar ali, o Maurício Souza e também o Thiago Brendle, o Líbero. E agora o torcedor se agita, porque vem para a quadra o time da casa, o time do Cruzeiro. O Cruzeiro, o dono de três títulos mundiais, quatro títulos da Superliga. O bastionado lá, o William, o levantador. Aí o Evandro. Também o Leal, o principal pontuador da equipe do Cruzeiro. O time do Cruzeiro cheio de feras. O torcedor está muito entusiasmado com essa equipe. Simão está lá na quadra. Chega também o Isaac, o Felipe. O Cruzeiro é uma equipe que mudou muito pouco nos últimos anos, Dalberto. Vem mantendo o time, a base do time. Do outro lado, o Campinas passou por uma grande renovação depois de disputar a final do ano passado. Exatamente. E o grande segredo, talvez um dos segredos do time tão vencedor do Cruzeiro, seja justamente isso. A base. Porque, Rogério, no momento de decisão, você precisa confiar muito em quem está do seu lado. Você precisa estar muito entrosado. Isso que vai dar confiança, vai dar uma consistência para poder decidir a favor. É isso aí. O jogo já vai começar. Cruzeiro contra Campinas. Super liga masculina de vôlei. É a fase semifinal. Um jogo importantíssimo para a competição. Se o Cruzeiro conseguir a vitória, já liquida. Garante a vaga na final da competição. Se o Campinas vencer, aí prolonga a disputa nesta semifinal. Entre Cruzeiro e Campinas. Vai começar sacando a equipe do Cruzeiro com o Felipe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá para o primeiro sete do jogo. Em contagem, Minas Gerais. Sacando o Felipe. Começa o jogo. Com o saco ali em cima do Diogo. Rodriguinho foi buscar a bola com o Bruno Temponi. A primeira bola que cai é ponto do Campinas. É ponto paulista em contagem. Bruno Temponi, que tem jogado muito bem nessa série. Fez 18 pontos na partida número 2. Esse foi o maior pontuador da partida. Juntamente com o Leal. Rivaldo vai sacar. Principal pontuador do Campinas na competição. William. Leal. Que pancada do Leal, hein? Bateu na bola, sendo a ponto do Cruzeiro. Aí os dois maiores pontuadores do último jogo, fazendo os primeiros pontos dos seus times. Já recebeu os aplausos do Marcelo Mendes, o técnico do Cruzeiro. Sacando o Cubano, Simão, com pouca força. Rodriguinho na ponta, comprou o Temponi. Subiu o bloqueio duplo. Isaac pegou. William. Vem o Leal de novo. Tinha um bloqueio triplo armado pra cima dele. Ele conseguiu se virar, não vê? Não consegue se virar sempre. Leal que foi eleito o melhor jogador nos dois jogos. Os dois primeiros jogos, ele fez 35 pontos somados. Só isso. E muitos desses pontos, Rogério, decisivos. Bom saclar do Simão, indecisão do Vini. E a bola caiu, a bola caiu. O Rivaldo ficou olhando. O Diogo ficou olhando. O Vini pede desculpas também ali. Deu tudo errado agora pro Campinas. Olha esse ponto, olha esse ponto. Você já ouviu falar, deixa que eu deixo? É justamente isso. Olhando pra cara do outro, a bola cai no meio. E os dois ficaram estáticos ali. O Diogo e o Rivaldo. Saque do Simão. Tá sacando demais. A bola bateu no teto. E bateu no teto e é fora. O ginásio aqui é relativamente baixo, né, Nauber? O teto é realmente baixo. A bola bateu no teto e acabou o ponto. Exato. E tem algumas vigas, né? Olha lá. O teto não seja nem tão baixo assim. Mas como tem muitas vigas no meio do caminho, a bola acaba tocando. Que pedrada do Simão. Mais uma, hein? Bruno Tempone. Vem de graça para o Cruzeiro. O Rivaldo devolveu. Felipe. O William tentou caprichar. Chamou o Evandro. No peito do Thiago. Simão. Vem o Leal. Aí o Cubano. Thiago Brandly vai buscar. Diogo. Vem lá de trás. Que pancada para fora. Para fora. Para fora. Ponto do Cruzeiro. Cruzeiro abrindo vantagem. Cruzeiro fazendo 5 a 1 no início do jogo. As duas defesas espetaculares do Thiago Brandly. Thiago Brandly que certamente será convocado. Estará na lista do Renan Delzoto. O novo técnico da seleção brasileira adulta. O técnico Horácio de Leudo. Campinas perde tempo. O torcedor do Cruzeiro. Não quer deixar ele ser ouvido, né? Porque olha o barulho que faz o torcedor do Cruzeiro. Porque não podemos duvidar com a bola quebrada. Vamos procurá-la. Vamos alto. Vamos para fora. Está Willian na frente. Se temos que alargar, alargamos arriba de Willian. Não arriba de Saki. Arriba de Willian. Arriba de Willian. Não arriba de Saki. Tá bom? Vamos. Falou lá o técnico argentino. Como o clima já esquentou para o Campinas. A coisa já complicou no início do jogo. O técnico esquece até do Portunhol, né? Vai ali no espanhol mesmo. E seja o que Deus quiser para o jogador entender, não é? Isso tem acontecido com frequência, Rogério. Quando eles estão mais agitados. Tanto ele quanto o Marcelo Vendes. Eles vão no espanhol mesmo. E os atletas que se viram para entender. Simão. Essa vez sacou sem muita força. Rodriguinho na ponta. Bruno Tepone. Caiu a bola do Campinas. E o Campinas consegue tirar do saque o Simão. O Simão começou muito animado no jogo. Olha a bola. Lá na ponta. Na entrada de rede. Boto bonito lá do Bruno Tepone. Olhou para o lado. Bateu para o outro. 5 a 2. Para o Cruzeiro. É o primeiro set do jogo. Você curtindo no Sport TV. A fase semifinal da Superliga masculina. Para o Cruzeiro uma vitória vale a ida para a decisão. Para o Campinas a vitória vale a sobrevivência. A manutenção da disputa nesta semifinal. Bruno Tepone sacando. Pegou o Leal quase no chão. William. Leal de novo. Rivaldo tentou devolver. Vila e jogou na rede. E o Diogo também. A bola caiu do lado do Campinas. É ponto do Cruzeiro. O Campinas defendendo bem. Com um bom volume de jogo. Mas é sempre difícil segurar o ataque e o saque do Cruzeiro. Olha aí mais uma vez. O Campinas não conseguiu devolver. Terceiro ponto do Leal no jogo. Rodriguinho. Olha o Rivaldo. William pegou. Evandro levantou. Felipe vem lá de trás. Rivaldo pega de novo. Thiago Brendle. Aí o Rivaldo. Estava difícil. Estava difícil para o Rivaldo. Ele conseguiu se virar de forma espetacular. É um monstro esse Rivaldo. Espetacular mesmo. A bola muito difícil de atacar. A bola que vem lá de trás. Alta. Um pouco próxima da rede. E conseguiu atacar. Passar por um super bloqueio que tinha na frente. Seis para o Cruzeiro. Três para o Campinas. Vini sacando. Recepção do Sertinho. Com dificuldade o William levantou. Leal só devolveu. Rivaldo. Rodriguinho. Vem o Diogo. Tentou passar por cima do bloqueio. Leal. Lá do outro lado o Leal. Acabou acertando a antena. O Leal. E na antena é fora. É ponto do Campinas. O Campinas encosta no placar. Seis a quatro agora. Não é? Tentou achar uma mão de fora. Atacar por corredor. E era uma bola muito difícil. Porque veio de trás. Nessa situação Rogério. O atacante perde um pouco da referência da quadra. Perde a visão do bloqueio também. Campinas tentando se aproximar do placar. William. Isaac. Bola rapidíssima com o Isaac. Essa bola não volta. É ponto do Cruzeiro. Olha lá a movimentação do Isaac. Central da equipe do Cruzeiro. Essa chutada de meio. Tinha na frente o Maurício. Que tem como especialidade. Como bola favorita. Nós vimos no pré-jogo. Justamente essa. Chutada de meio. Bola chutada. É aquela que sai praticamente reta. Da mão do levantador. Para quem vai bater. Rodriguinho. Thiago Brendle. Evandro. William. Caprichou com o Isaac. Mais uma bola do Isaac no chão. Cruzeiro volta a abrir. Volta a abrir. Oito a quatro. O que fazer com um saque desse Rogério? Complicado. Vai ser o melhor passador do mundo. Ele vai botar a bola alta no meio da quadra. Vai se virar. Passa a não ser mais uma recepção. Passa a ser uma defesa. É só o início da partida. Cruzeiro começa melhor no jogo. Bom saque de novo do Leal. Rodriguinho. Olha onde subiu. Onde subiu o Maurício Souza. Ele tem dois metros e cinco. Mostrou agora uma impulsão fenomenal. Olha só, Nalberra. Olha quanto que ele subiu. Maurício Souza e Rodriguinho. Apesar de baixinho, conseguiu buscar a bola lá em cima. Olha aí o Rodriguinho sacando. Sacou para fora. Sacou para fora. O Nalberra já falou aqui que a gente vai ver o Campinas forçando mesmo o saque. É uma necessidade forçar. 9 para o Cruzeiro. 5 para o Campinas no primeiro sete. Isaac. Dentro. Dentro é ponto de saque do Cruzeiro. E o Isaac começou a aparecer muito no jogo. Mandou a bola lá em cima. Bateu de forma caprichada em terceiro ponto dele. Foi lá na forquilha. Olha lá. Os câmeros do Sport TV mostrando tudo para você. Rodriguinho. Caprichou na bola com o Rivaldo. A bola do Rivaldo. Não costuma retornar não, Nalberra. Ponto do Campinas. Rivaldo sempre com a sua regularidade. Tinha um bloqueio simples, bloqueio quebrado, inclusive. O Evander ainda conseguiu tocar. A bola saiu muito para trás da defesa. 10 para o Cruzeiro. Meia dúzia para o Campinas. Jogo. Ih, a bola quebrou ali no Leão. Ih, deixou passar o William. O William escondeu, escondeu, escondeu o que ia fazer. E o que ele fez? Estão tocando a bola, deixou ela cair do outro lado. Ponto do Cruzeiro. Ponto de gênio agora do William. O gênio que ele é, um dos melhores levantadores do mundo. Apesar de nunca ter feito uma carreira na seleção brasileira, de nunca ter sido titular, ele é campeão olímpico na Rio 2016. Na minha opinião, um dos melhores levantadores do mundo. Olha só, olha a bola do Evandro. É mais um ponto de saque do Cruzeiro. O início do Evandro. Esse aí também é campeão olímpico. Os dois campeões olímpicos do Cruzeiro. Evandro e o William. São três pontos de saque do Cruzeiro já. Os 12 pontos do Cruzeiro no jogo. Três em saques perfeitos. Evandro de novo. Dessa vez mandou pra fora. No dia 13 de maio, o Brasil pode conquistar dois cinturões do UFC. Júnior Cigano e Jéssica Andrade vão com tudo pra cima dos campeões. Veja ao vivo no combate. Assine já. Por enquanto você curte a Superliga Masculina aqui no Sport TV. Maurício Souza vai sacar. Felipe. William. Vem o Evandro. Impressionante, hein? Impressionante. Como chegou o Evandro decolando pra pegar essa bola. Fintando o bloqueio do Campinas. O Vini ficou com o Simão. Olha só. Como é que faz pra marcar também? Rogério. Simão no meio. Evandro na saída. O que o Vini, que é o principal jogador de bloqueio ali, tem que pensar? É difícil. Felipe sacando. Rodriguinho. Diogo. Não pegou em ninguém. Bola pra fora. Bola pra fora. O Cruzeiro vai ampliando a vantagem. 14x7 para o Cruzeiro. Tá bem tranquilo aí o técnico Marcelo Mendes, né? Pedro Augusto Correia. O Cruzeiro começa muito bem no jogo. É verdade. O Marcelo tá aqui na beira da quadra. Sempre dando força pros jogadores. Dando sempre aquela elogiada quando os jogadores passam aqui mais próximo. Felipe. Olha a pancada do Felipe. Olha queimou no braço ali do Diogo. Vem o Bruno Tempone. Felipe tentou buscar. Voltou pro lado do Campinas. Rodriguinho, Bruno Tempone contra o bloqueio duplo. Tava na cobertura o Evandro. Olha a bola do Willian pro Simão. Uma bola rapidíssima. Rapidíssima. Campinas ficou procurando pra onde ia a bola. Primeiro Felipe, hein? Salvou lá atrás de forma espetacular. É, esse é um ponto conquistado. Um ponto construído com muita competência. Primeiro a defesa do Felipe. Olha esse contra-ataque. O Bruno Tempone tava começando a chegar lá em cima no salto. O Simão já tinha atacado. Fala o técnico do Campinas, o Horácio de Leão. Jogam desse jeito, então. Não movimentemos o braço. Quebremos. Preparemos-nos para jogar contra o bloqueio montado todo o tempo. Então, primeiro a questão, tirar esse ponto direto. Quebramos a quadra. Ponto e puta. Chegamos no saque e pressionamos o Rodrigo. Bola na mão. Primeiro tempo. Bola na mão, primeiro tempo. Tá bom? Vai, galera! Dalbert, explica pra gente, então, o que ele quer. O principal foi... Ele falou pros atacantes, né? Olha, se preparem pra jogar o tempo inteiro com o bloqueio montado. Isso significa que o saque do Cruzeiro tá demolidor. E tá mesmo. Muita agressividade e poucos erros. Os atacantes do Campinas têm que se virar. Felipe, manda pra fora. E o Campinas, né, Júlia, já tá fazendo uma mexida, tentando encontrar uma estratégia pra crescer no jogo. Isso mesmo, Rogério. Agora, em versão de 5 e 1, né, no Campinas, entraram Jotinha e Baiano. Saíram Rodriguinho e Rivaldo. Baiano, Bruno Temponi e Vini estão lá na rede do Campinas. Leal. Evandro vem lá de trás. E essa bola foi pra fora, não tocou em ninguém. Ponto do Campinas, que tenta reagir no jogo. 15 a 9. É só o início de partida. Olha lá, o Evandro tava contra o bloqueio individual. E jogou pra fora, a imagem é nítida. Bola fora da quadra. Muito difícil, é raro de cometer esse tipo de erro. Principalmente com bloqueio simples. Você viu o Vini tentando se comunicar lá com o treinador da equipe do Campinas. Esse aí é o Leal, o Cubano Leal. Veterano Jotinha sacando. William, de costas pro Evandro. É, o Naube falou, é difícil ele errar essa. Na primeira ele errou contra um bloqueio individual. Agora tinha um 3. E ele conseguiu botar a bola no chão. Errar duas seguidas é pedir demais. Olha só, bloqueio triplo. Ele conseguiu espaço na paralela mesmo assim. A bola foi lá no limite. Lá no limite. 16 a 9. Olha o Simão sacando. No Diogo. Que pancada aí. Que pancada do Bruno Temponi. Ele parecia estar um pouquinho à frente da bola ali. Se equilibrou. E soltou o braço, Manauber. O Leal arriscou, saltou junto com o central. Olha só, ficou sem bloqueio. E o mérito do Jotinha que fez a leitura correta. Deixou o Bruno Temponi. Com a quadra escancarada ali. William. Chamou o Evandro de novo. Como eles se entendem bem, hein? Estiveram na campanha do título olímpico do Brasil. William levantou de costas, veja só. Olha lá. E o Evandro fez o quarto ponto dele no jogo. Você citou um fato muito importante. Eram eles que faziam a inversão do 5-1 na campanha do Ouro Olímpico na Rio 2016. Ou seja, mais de entrosamento do que isso é impossível. William sacando. A bola voltou para o Leal. Emendou. Emendou no peito do Thiago Brandly. Vibra de novo o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ampliando a vantagem. A vantagem agora é de oito pontos a favor da equipe mineira. A gente viu o Vini se protegendo. Olha, dá uma olhada no Vini agora. Se protegendo. Para não tomar na cabeça ali na bola de cheque do Leal. Está certo, né, Vini? William sacando. Que pancada, hein? Que pancada do Vini. Não caiu. Jotinha. Investiu agora no Diogo. Tentou a diagonal. Ela bateu no Felipe. Leal tenta devolver. Felipe. O Cruzeiro conseguiu retornar essa bola para o outro lado. Jotinha. A batida do Baiano. Não caiu. Vem o Leal. Veio o Leal. Bloqueio triplo para cima dele. Pegou lá no fundo. Lá no fundo o Bruno Tepone. Dois toques. Dois toques. Dois toques. O Campinas termina o ponto. O Cruzeiro foi salvar uma bola. Impossível no meio do ponto. E depois o Campinas se enrolou sozinho. 19 a 10. O Campinas está reclamando muito. Para explicar para o pessoal de casa, olha só. Aí tudo certo. Tudo por fora. O que eles reclamaram é da bola do Felipe. Essa terceira bola teria passado por fora da antena. Quando ele põe a bola de volta para a quadra, tem que ser por dentro. A reclamação do Campinas foi essa. E aí você viu também o lance dos dois toques ali do Jotinha. O Cruzeiro saca para fora. 19 a 11. Só no Premiere você vê a maior cobertura das finais dos estaduais. E vem aí o Brasileirão, hein? Está chegando. Com todos os jogos ao vivo das séries A e B no futebol. Assine já. O assunto agora é o vôlei e a Superliga masculina. Serginho. William. Olha o Cruzeiro atacando com o Leal. O Leal cravou essa bola na quadra. Fez um buraco na quadra o Leal. Rogério, mais uma vez a gente tem que... Enaltecer a parte física do Cruzeiro, a comissão técnica, parte física, parte médica. Todos os anos, esses sete anos, talvez, né? Que ele chegue na sétima final, sempre jogando com o time base. Dificilmente eles se machucam. Eles chegam voando na fase decisiva. Agora teve um amarelo aí, hein? Um amarelo para alguém do Cruzeiro. O Pedro já já confirma para a gente. O amarelo não dá mais o ponto automaticamente para o adversário ainda não, velho. É bom explicar, né? Exatamente. O amarelo é uma advertência, mas a próxima advertência já é cartão vermelho e ponto para o adversário. 20 a 11. Cruzeiro tem uma ampla vantagem no primeiro set. Pancada do Leal, sempre no Diogo. O próprio Diogo busca o ataque, tenta ali com a mão esquerda. Bloqueio, bloqueio do Evandro. Está tudo funcionando para o Cruzeiro no primeiro set. E o Campinas vai mexer de novo. A inversão de 5 em 1 desfeita. O Rodriguinho e o Ribaldo já estão em quadra de novo. Você viu ali o primeiro bloqueio do Evandro no jogo. Mereceu os aplausos do Marcelo Mendes, o competente técnico do Cruzeiro. Rogério, para a gente confirmar, o amarelo para a equipe do Cruzeiro foi o amarelo coletivo por retardamento. Na hora do saque. Existe agora toda a exigência, né, Nauberto? Para o jogo ser mais rápido. O saque ser mais rápido. Acabaram com o tempo técnico. Para o jogo correr mais. Exatamente. Leal sacando. O jogo pegou quase no chão. Maurício Souza tentou no tapinha. Levantou de manchete o William para o Evandro. É mais um. Olha esse set. Acho que é do Evandro, né, Nauberto? Não é só do Evandro, não, Rogério. É do time inteiro. Olha, com um time que ganhou tanto assim, na história, é até difícil eu falar o que eu vou falar agora. Mas é um set perfeito. Um dos melhores sets da Superliga no Cruzeiro. Está jogando uma semifinal contra um time gabaritado como é o Campinas. E fez o dobro de pontos. 22 a 11. Rodriguinho chamou o Rivaldo. E a bola explodiu na cabeça do Isaac. O Campinas não se entrega. O time paulista tenta reagir. É aquela história. Sete pode estar quase perdido. Mas o Campinas tenta pegar o embalo pensando no restante do jogo. Rodriguinho sacando. Em cima do Leal. Evandro. Bola comprida para o Felipe. Bateu no bloqueio. Foi para fora. Felipe usando o bloqueio. Que levantamento do Evandro, hein? Levando em 2,8 metros. O oposto. Olha o levantamento de toque. Perfeito. Muitos levantadores não fazem esse levantamento que o Evandro fez à distância. Os grandalhões do vôlei hoje tem outra sutileza ali, né? Isso aí. Isaac. Maurício Souza não conseguiu botar no chão. Cruzeiro ataca de novo com o Felipe. Apesar de todo o esforço do Campinas, a bola caiu. É ponto do Felipe. É ponto do Cruzeiro. Cruzeiro chega a 24 pontos. 24 a 12. Cruzeiro tem o dobro dos pontos do Campinas. E pode fechar agora. A gente que conhece, está acostumado a ver o Marcelo Mendes, as reações dele. Ele é muito tranquilo sempre, né, Rogério? Ele está vibrando um pouco mais. Isso é sinal de que ele está muito contente. Não tem como não estar muito contente, né? Com o que o Cruzeiro jogou nesse primeiro set. Torcedor do Cruzeiro à espera do fim do set. Isaac sacando! Que pedrada! Que pedrada do Isaac! 25 a 12! Cruzeiro ganha o primeiro set com imensa facilidade. Um set perfeito do Cruzeiro nesse terceiro jogo da melhor de cinco da fase semifinal. Daqui a pouco a gente volta com o segundo set. O Cruzeiro faz 1 a 0 no jogo aqui em Contagem, Minas Gerais. No Sport TV, somos todos campeões! Está no ginásio poliesportivo do Riacho em Contagem. Contagem é uma cidade industrial. Fica coladinha com o Belo Horizonte no primeiro set. Deu o Cruzeiro, hein? Torcedor do Cruzeiro. Está tranquilão aí nas cadeiras. 25 a 12 para o Cruzeiro. Estou aqui com o Nauber, o campeão Nauber. Vamos analisar os números deste primeiro set do jogo. O Cruzeiro venceu o primeiro set com 4 pontos de saque. Inclusive terminou o set com um ponto de saque do Isaac. O Campinas não conseguiu nenhum ponto de saque. Um ponto de bloqueio do Cruzeiro. Foi um bloqueio do Evandro. O Campinas ainda não conseguiu nenhum. 15 pontos de ataque do Cruzeiro. 7 do Campinas. Tivemos também o Cruzeiro conseguindo 5 pontos em cima de erros do adversário. contra 5 do Campinas. Os principais pontuadores até agora, o Leal do Cruzeiro com 6 pontos. E o Tempone do Campinas com 3 pontos. Nauber, sua análise de Cruzeiro e Campinas no primeiro set. E o que pode acontecer agora, né? Porque o Cruzeiro sobrou no primeiro set, Nauber. Olha, não tem nem muito o que falar, viu, Rogério. Os jogadores já estão em quadra. Uma coisa que eu posso falar é o seguinte. O set perfeito. Perfeito do Cruzeiro. Eles do primeiro a último ponto. Focados, concentrados, agredindo muito no saque. A ponto do Horácio Gereiro durante um tempo falar para os atacantes se virarem nas pontas com o bloqueio montado. Porque não tinha como passar na mão. E a gente está aqui pertinho da quadra e vê a força, a precisão e a agressividade do Cruzeiro no saque. E tudo aconteceu em função disso. Uma virada de bola que dá mais confiança. É um bloqueio que toca, uma defesa. Um set perfeito do Cruzeiro. Então, nenhuma crítica ao Campinas, porque não teve nem como jogar. Campinas vai tentar começar a vida nova aí no segundo set. Deu Cruzeiro no primeiro set. Aí o Vini acaba mandando a bola na rede. É a Superliga masculina. Agora restam quatro times na luta pelo título. Cruzeiro, Campinas. Na outra semifinal, César e Taubaté. Está 2 a 1 para o Taubaté em cima do César. E duas vitórias contra uma na outra semifinal. Saque do Simão. Está sacando muito o Simão, hein? Diogo, contra dois o bloqueio. Leal foi buscar. William, chamou o Evandro lá de trás. Bola bateu no bloqueio do Maurício Souza. É o primeiro ponto de bloqueio do Campinas no jogo, Nauber. Primeiro ponto de bloqueio do Campinas. O placar dos bloqueios, 1 a 1. Poucos pontos de bloqueio até agora. E o Maurício é o jogador que mais marcou pontos de bloqueio nessa Superliga. Agora são 85. Vai tentar bloquear de novo. Dessa vez não conseguiu pegar o Isaac. O Isaac mandou uma bola quase vertical, né? Quase vertical, quase paralela à rede. Olha só. Que ângulo que ele achou. 2 a 1 para o Cruzeiro. Início do segundo set. No primeiro set deu o Cruzeiro 25 a 12. Diogo. Rodriguinho. Chamou o Rivaldo. Tentou a largada, não funcionou. Felipe. Pegou no bloqueio. Desviou no bloqueio. Desviou no bloqueio. Terceiro ponto do Cruzeiro. 3 a 1. A bola do Felipe. Tá aí, Rogério. Nessas horas conta demais o entrosamento. A bola de primeira do William para o Felipe que já estava pronto. Sacou rapidinho o William. Acho que o Campinas não estava preparado para esse saque do William. Ele não preparou muito ali o saque. Sacou rapidinho. O Thiago, quando foi na bola, já era tarde. Ele normalmente ou saca o viagem ou saca o flutuante em salto. Dessa vez sacou rápido para enganar, para surpreender a recepção do Campinas e conseguiu. 4 para o Cruzeiro. 1 para o Campinas. Aí o William, que é chamado de mago pelo torcedor do Cruzeiro. Maurício Souza. Rivaldo. Não passou. Subiu o muro azul. Ponto do Cruzeiro. Vai ter que parar o Horácio de Leão. É isso que ele faz. Exatamente, mesmo placar do primeiro sete. 5 a 1, ele para o jogo. O Horácio de Leão pediu até agora para as câmeras, para os microfones ficarem longe dele ali. Você viu aí o ponto, bloqueio em cima do Rivaldo. Fechar a porta para o Rivaldo. Torcedor do Cruzeiro está vendo o time fazer uma campanha espetacular. O Cruzeiro nessa Superliga tem 26 vitórias. Só uma derrota. Foi uma derrota para o Taubaté. Não é isso, Pedro? Exatamente, mas o detalhe é que essa derrota foi com o time reserva do Cruzeiro. O time titular não perdeu nessa Superliga. Do outro lado, Campinas. 18 vitórias, 9 derrotas. Saca o William. Rodriguinho. Maurício Souza, olha o bloqueio do Cruzeiro de novo. Dois pontos seguidos de bloqueio, Nauber. Inversão de 5 e 1 mais uma vez no Campinas. Saíram Rodriguinho e Rivaldo. Entraram Jotinha e Baiano. No saque o William. Diogo. Jotinha para o Diogo. Pegou e o Leal está se acusando. O árbitro parou, pensou um pouquinho. O Leal agora mostrou esportividade. O árbitro já tinha dado ponto para o Cruzeiro. Ele acusou, desviou em mim. A bola pegou muito e ele se acusou. Legal a atitude do Leal. Pegou e pegou muito. Agora só para... Dessa vez o Jotinha entrou no lugar do Rodriguinho. A gente vê na imagem que tocou mesmo. A gente vê ele se acusando ali. É gesto de desportividade do cubano Leal, hein? E olha o saque, olha o saque do Diogo. É ponto. O Campinas deu sorte agora o Diogo. A gente viu o momento do Rodrigo Caio agora do cubano Leal. É, tomara que vire uma moda, né? Legal, né? Hoje em dia as coisas viram moda assim com uma facilidade. A gente espera que isso realmente vire uma moda. Que todo mundo possa usar do fair play cada vez mais. Diogo, sacou no Leal. William, vem o Evandro. Subiu muito, a bola bateu no bloqueio, foi para fora. Olha o Evandro usando o bloqueio. Está um monstro. É, e falar rapidamente da substituição, Rogério. O Jotinha entrou no lugar do Rodriguinho. Ou seja, não teremos inversão do 5-1 no Campinas S7. O Horácio de Leal resolveu antecipar essa substituição. Tentar mudar alguma coisa no sistema de ataque do Campinas. Tenta reagir o Campinas. O Bruno Temponi conseguiu numa bola muito difícil marcar o quarto ponto do time paulista. Rogério, um detalhe sobre o momento fair play do Leal. Isso a gente é até comum, né? A gente costuma ver no vôlei. Mas o detalhe é que a torcida aplaudiu bastante quando o Leal se acusou. Também muito legal o comportamento da torcida do Cruzeiro. Maurício Souza, o central sacando. Felipe. Em dificuldade o Felipe. Serginho conseguiu manter a bola viva. Leal devolveu. O Campinas vai preparar de novo. Bola difícil para o Jotinha. Um tapinha do Felipe. Não caiu a disputa na rede. Evandro e Vini. Vem o Leal. Ameaçou bater. Deixou para o Evandro. A pancada do Evandro no chão. É ponto do Cruzeiro. A bola foi... Olha dentro. Ali na linha, né? Ela marcou ali a linha. Bem marcada a bola dentro. Olha o Maurício Souza defendendo. O Leal, nessa bola aí, ele vinha para atacar. Mas passou da bola. Conseguiu mesmo assim parar, fazer o levantamento correto. Olha só. Bola em cima da linha. Bem marcada pela arbitragem. O Horácio de Leal, o técnico do Campinas, não concordou, hein? Chamou ali o quarto, o segundo árbitro, né? Pediu para dar uma olhada. Mas a arbitragem confirmou o ponto para o Cruzeiro. O nono ponto do Evandro. Agora a bola para fora. Está mais irritado aí o técnico do Campinas, hein, Júlia? É, ele está reclamando até agora também. Reclamou agora com o árbitro que fica ali na linha, né? Dizendo que a bola saiu, que a bola foi fora. Ainda está pensando ali no ponto anterior. Agora, olha aí o lance de novo. Ih, a bola foi fora, olha só. Tem razão, a bola foi fora. William. Felipe. É ponto, é ponto do Cruzeiro. Tenta se entender ali o time do Campinas. Tenta reagir no jogo. 9 para o Cruzeiro, 5 para o Campinas. É o segundo set. Bola bateu no Vini e foi embora. Mais uma vez a movimentação ali do Felipe. Aí o Evandro saca na rede. 9 a 6. Amanhã, a partir de 9 horas, no Sport TV 2, tem a final da Superliga Feminina. Rio de Janeiro contra Osasco. Mais um confronto entre eles. Um grande clássico do vôlei na Superliga Feminina. Felipe na recepção. Bola na mão do William. Felipe de novo. Vamos, girou o braço rápido ali o Felipe. A bola passou entre as pernas do Rivaldo. Olha aí de novo, Nauberto. Corpo para diagonal. Braço para paralela. Bracassa de bola o Felipe. Felipe vai sacar. Está há 7 anos, há 7 temporadas no Cruzeiro. Jotinha. Chamou o Rivaldo. Evandro. Evandro desequilibrado. Conseguiu pegar. Leal. Para fora. Para fora. Nitidamente para fora essa bola. Sétimo ponto do Campinas. Mais equilibrado é esse 7, hein? E o Evandro já tinha feito aquele levantamento. Dessa vez a defesa. Olha só. Oposto. Moderno. não é só ataque, não é só ataque, não. Tem que jogar bem em todos os fundamentos. É impressionante porque o Evandro tem 2 metros e 8, né? E mostrou muita agilidade. Agora o Vini mandou para fora essa bola. Futebol campeão. Tem a semifinal do Campeonato Paulista. Corinthians e São Paulo amanhã, hein? Corinthians venceu o primeiro jogo. 2 a 0 amanhã. A partir de 3 horas o Sport TV vai começar a falar desse jogo. Corinthians e São Paulo valendo vaga na final do Paulistão. Jotinha. Olha o Diogo. Tem muita saúde o Diogo, mas mandou para fora e não tocou no bloqueio. Ele chegou a comemorar o ponto. Mas a bola não tocou no bloqueio, segundo a arbitragem. Vamos ver? Pegou não. Pegou não. Passou lisa. Por cima do bloqueio do William. 12 a 7. Cruzeiro começa a ampliar a diferença no placar. Simão. Jotinha de segunda. Mas o Jotinha invadiu. Invadiu. O Jotinha atacou a bola já do lado da equipe do Cruzeiro. Vamos ver, olha lá. Ali ele pode até... Ele está na rede. Exatamente. Ele pode dar essa bola de segunda. Mas ele tocou a bola do lado do Cruzeiro. A interpretação do hábito foi essa. Daquele lado ele só pode tocar na bola depois que o jogador do Cruzeiro atacar, né? É isso aí. Leal. William. Levantou de uma mão só para o Isaac. Que bota no chão. Ponto do Cruzeiro. E o ritmo não cai. Que ritmo de jogo é esse? Mais uma vez o dobro de pontos, Rogério. 14 a 7. O jogo. Outra vez totalmente favorável ao Cruzeiro. 14 a 7 para o Cruzeiro. Fala o técnico do Campinas. A bola que vem dirigida tem que ser passeado. E temos que estar prontos, porque eles agora que podem começar a variar o saque. Agora, senhores, não olhemos o placar. Ele está montado sempre. Por quê? Porque estamos com passe quebrado. Vamos jogar a isso. Mas vamos jogar convencidos do que fazemos. Não joguemos a ver... Pará. Não joguemos a ver o que acontece. Joguemos a ver o jogo. É, foi veemente, hein, Nalbert? É, nesse tempo, deu a entender. Ele foi bem forte nesse sentido, né? De que ele está deixando rolar. O Cruzeiro veio tudo para o jogo. Mas o Campinas baixou um pouco a guarda. Tem que agredir também. Já que vem essa agressão no saque, que vem do lado de Campinas. 14 para o Cruzeiro. 7 para o Campinas. Maurício Souza na recepção. Jotinha, Diogo. Bateu no bloqueio e foi para fora. Depois o Pedro e a Júlia podiam dar uma apurada aí também. O técnico do Campinas está às turras com um dos juízes de linha. O fiscal acho que falou alguma coisa que ele não gostou. Ele chamou a atenção ali do segundo atro. Ele deu uma polêmica. Olha essa bola aí do Willian. Com a ponta do dedo, hein? 15 a 8. Muito talento, a gente sabe. Agora, essa é uma das bolas que tem defesa. Seja do Diogo, seja do Thiago Brander. E a cobrança no tempo do Horácio de Neu foi em relação a isso. Segundo ponto do Willian no jogo. O levantador do Cruzeiro já pontuou duas vezes. certinho. Willian, chama o Isaac. Ela resvala no bloqueio e é ponto do Cruzeiro, mais um. Rogério, a reclamação do Horácio é ainda sobre aquela bola que foi fora, só que a arbitragem não viu. Aquele lance está latejando ali na cabeça do técnico do Campinas. Grande saque do Willian. Jotinha, caprichou na bola com o Rivaldo. Oteceu no bloqueio, o Serginho pegou lá no fundo. O Willian chamou o Evandro. Bloqueio do Rivaldo. Subiu o paredão. É ponto de bloqueio do Rivaldo. Segundo ponto de bloqueio do Campinas. O Rivaldo fazendo a marcação certinha e fora de posição. Normalmente ele faz o bloqueio lá na saída de rede. 16 a 9. São três bloqueios do Cruzeiro contra dois do Campinas no jogo. Aí o Diogo manda na rede. Manda na rede o ponteiro do Campinas. 17 a 9. O Cruzeiro vai deixando encaminhado mais um sete, hein? Os próximos pontos são importantes aí para o futuro do sete. Saque do Leal no Thiago Brandly. Jotinha, Bruno Temponi. O Willian não deixou cair. Leal levantou para o Evandro. Só devolveu e caiu! E caiu essa bola! Nem o Evandro parecia querer fazer isso. Parecia que ele queria só mandar lá para o outro lado. Se vira por aí. Já não é mais comigo, Nauberto. E a bola caiu. Foi isso que ele fez. Demérito e erro do Campinas. Essa é a bola do Thiago Brandly e Rivaldo ficaram se olhando ali. A bola caiu na frente do Jotinha. Já é a segunda que acontece no jogo. Leal. Que pancada no Leal. Foi o décimo ponto do Evandro. Bruno Temponi. Aí, o que é a metade preta ali? Rede do bloqueio do Cruzeiro. Dos pouquíssimos erros do Cruzeiro no jogo. 18 a 10. Vamos ver, vamos ver. Do Evandro, né? Na descida. Braço esquerdo do Evandro. Vai sacar o Maurício Souza. É o principal sacador e o principal bloqueador do Campinas. William. Felipe. Que bola do Felipe. Quem esperava a pancada viu essa deixadinha. Mais uma vez, Nauberto. É, esse tipo de bola, já não é a primeira no jogo. Nos dois primeiros jogos não estava caindo no Campinas, não. É o que a... Campinas está sentindo. Eles não estão conseguindo entrar na partida. Estão tomando pontos que não tomaram, pelo menos, nos dois primeiros jogos. Segundo sete do jogo. Cruzeiro ganhou o primeiro. Jotinha. Bola muito rápida. Méritos do Jotinha. Achou em ótimas condições o Vini. Ponteiro do Campinas. Cruzeiro ganhou as últimas três Superligas. Está enfrentando o Campinas, que tenta a segunda final seguida. No ano passado, os dois times estavam na decisão. Aí já tem uma rivalidade entre as duas equipes. Ponto anterior foi o quinto do Vini no jogo. Rivaldo sacando. Dando trabalho lá para o Sertinho. Olha o Felipe mais uma vez. Felipe mostrando o repertório. Quando tem que deixar, ele deixa. Quando tem que enfiar a mão, é com ele também. Já utilizou a pingada, ataque na paralela, ataque na diagonal. Agora, metade do ponto do William, né? Está deixando o Felipe sempre no bloqueio simples. Não podemos esquecer também, Rogério, da ótima recepção do Serginho. Verdade. Técnico do Cruzeiro, o Marcelo Mendes, só aplaude, né? Tudo que ele pediu, o time está fazendo. Torcedor do Cruzeiro está muito satisfeito. Agora o Evandro sacou na rede. Futebol campeão, semifinal do Campeonato Gaúcho. Amanhã, às sete horas, horário de Brasília no Sport TV, tem Novo Hamburgo e Grêmio. O primeiro jogo foi um a um. O Grêmio está pressionado. Agora vai jogar fora de casa lá no Gauchão. 20 a 12 para o Cruzeiro. Certinho. William. Olha o Felipe de novo. O Felipe cresceu agora no jogo. Cresceu. Não foi replay da última jogada. Rogério, substituição agora no Campinas. Entrou 19, Matheus, saiu o Vini. O Cruzeiro também vai fazer a mudança em versão de 5 e 1. Com a entrada do Cachofa e do Alain, com as saídas do Evandro e do William. O Alain e o Cachofa são da nova geração desse time do Cruzeiro, né, Pedro? Exatamente. Jogadores formados na base do Cruzeiro. O Alain tem 23 anos e o Cachofa tem 21. Felipe sacou na rede. 21 a 13. Ô Rogério, você falou agora aqui, o torcedor do Cruzeiro está muito satisfeito. Está há muitos anos, né? Quantos anos está satisfeito o torcedor do Cruzeiro no vôlei? Uma década, né? Impressionante. O time completou uma década. O Cruzeiro é tricampeão mundial, tricampeão sul-americano. Ganhou os últimos três títulos na Superliga. Leal, bola rebateu daqui, dali, o Rivaldo ainda foi atrás, mostrou vontade, mas o Cruzeiro está mesmo impossível. O Cruzeiro está impecável nesse jogo e nesse sete, especialmente, 22 a 13. Olha a bola do Leal. Vai parecer até fliperama. Bateu daqui no joelho de um, no joelho do outro e caiu. Três pontos para o Cruzeiro fechar o sete. Simão. O Cruzeiro está se dando até o luxo de errar alguns sacos aí, Nalbert. É o padrão de jogo do Cruzeiro. Saque, 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 o tempo todo agredindo, intimidando o adversário e virando bola, virando bola. Em situação difícil, o bom time do Campinas. Cachopa, Alain, olha aí os garotos do Cruzeiro trabalhando também, fazendo o time chegar ao vigésimo terceiro ponto. Cruzeiro na contagem regressiva no sete. 23 a 14. E agora, William e Evandro de volta à quadra. Explicando para você que ligou a TV agora. É uma melhor de cinco na semifinal, Cruzeiro e Campinas. Cruzeiro venceu os dois primeiros jogos. Se vencer esse jogo também, se classifica para a final. Diogo. Ó, está no chão o Diogo. Campinas precisando de uma reação no jogo e também na série da semifinal. E o Diogo está dizendo aí que tem esperança. Ele mesmo vai sacar. O Diogo que tem 38 anos. O torcido do Cruzeiro faz pressão em cima do jogador do time paulista. E o Diogo saca para fora. Saca para fora. O Cruzeiro tem agora o ponto do sete. 24 a 15. Faz muito barulho o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro que tem o Leal para sacar. Ele costuma ter um bom saque. Dessa vez jogou para fora. Forçou, forçou e jogou para fora. 24 a 16. O Cruzeiro tem várias oportunidades de concluir o sete. Campinas montando um bloqueio ali com o Bruno Teponi, com o Matheus e com o Rivaldo. Pressão nos ombros do Maurício Souza. O central do Campinas que vai sacar. Pode terminar agora o sete. William levantou para o Isaac. Não caiu a bola. Jotinha pegou. Bruno Teponi contra o bloqueio. E a bola raspa no bloqueio e vai embora. Mais um ponto no Campinas. Décimo sétimo ponto do time paulista. Esse ataque do Bruno Teponi tem que servir de referência para todos os atacantes do Campinas. Olha só, lá em cima, explorando o bloqueio, não enfrentando o grande bloqueio que tem pela frente. Dessa maneira que vai ser o jogo inteiro. O passe não está conseguindo sair. Maurício Souza de novo para sacar. Dessa vez não bota muita força, mas bota muito veneno. Felipe com o pé. Serginho tentou devolver, a bola caiu. Já conseguiu aí três pontos seguidos o Campinas. 24 a 18. Deu uma relaxadinha o Cruzeiro. O saque do Campinas fazendo algum efeito finalmente. Maurício Souza vai sacar. Torcedor do Cruzeiro volta a cantar. Que é o fim do sete. Sacou o Maurício Souza para fora. Para fora e é o ponto final do segundo sete. 25 a 18 para o Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro comemora. O Cruzeiro está 1-7. 1-7 da decisão da Superliga. Já já voltamos com o terceiro sete do jogo. Pode ser o último da semifinal. Depois do intervalo. Sport TV. Somos todos campeões. Vamos voltar a falar desse jogo aqui. Cruzeiro e Campinas. Vamos ver os números do segundo sete vencido pelo Cruzeiro. O Cruzeiro vai vencendo 2-7 a 0. Nesse sete, um ponto de saque para cada lado. Dois pontos de bloqueio para cada lado. Quinze pontos de ataque do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro fez a diferença. Contra seis pontos de ataque da equipe do Campinas. Cruzeiro conseguiu sete pontos em cima de erros do adversário. Campinas conseguiu nove. Vinte e dois minutos. Neste segundo sete. Cruzeiro 2-7 a 0. Cruzeiro precisando de um sete para chegar à grande final. No sete, o Felipe conseguiu seis pontos. O Diogo, quatro. No jogo, o Evandro é o maior pontuador. Dez pontos. E o Bruno Temponi é o principal pontuador do time paulista. Uma jogada para você analisar, Nauber. O toque de classe do Felipe. O Felipe arrebentou, né? Uma jogada cheia de veneno ali no meio desse segundo sete. É isso aí, Rogério. Olha só. O Felipe, ele tem como característica essa bola, né? A famosa caixinha. Ele finge que vai atacar, mas faz a largada mesmo no movimento de ataque. Movimento, olha lá, vôlei de praia. Não com a ponta dos dedos, mas praticamente atacando bem de leve a bola. Ele faz isso muito bem. Ele consegue esconder até o último momento o ataque e pega a defesa sempre desprevenida. Só uma observação, Rogério. O Campinas voltou com o Rodriguinho para esse terceiro sete. O outro levantador, o Jotinhas, está aqui no banco. Ok. Vamos aí para o terceiro sete. Vamos lá. Começando o terceiro sete do jogo. O Rodriguinho trabalhou com o Rivaldo. Tenta voltar com cara nova o Campinas. A bola voltou e emendou. Ali o Simão. Deu azar. Agora o Thiago Brandly. Tenta botar a cabeça no lugar. O time do Campinas psicologicamente está muito forte no jogo cruzeiro. É, e está fraco o Campinas. É um Campinas irreconhecível em relação aos dois primeiros jogos. Cometendo erros que não cometeu. Felipe sacando. Thiago Brandly. Ótima recepção agora do Thiago. Bruno Tempone no Felipe. Foi lá, vibrou, chamou a torcida. Veio o Leal, bateu no bloqueio. Caiu lá no fundo da quadra. Ponto de Campinas, um a um. Tudo igual. Início de sete. E o Horácio Gileu, Rogério? Utilizando o time base, o time titular. Olha, quase que o Serginho chega na cobertura. Chegou um pouquinho atrasado. Não tem nenhuma cartola, não. Não conseguiu tirar nenhuma cartola da manga. Nenhum coelho da cartola que nem o técnico do SESI ontem, o Marcos Pacheco. Conseguiu achar o Rafinha no momento decisivo. William, Simon de novo. Aí o Cubano, Simon. Fazendo uma temporada excepcional. Jogador com passagem pela seleção cubana. 28 anos, 2 metros e 8 de altura. E o pessoal do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro pode ficar contente. Porque o Simon tem mais dois anos de contrato com o time mineiro. Por falar em contrato, Rogério, nessa semana surgiu a notícia de que o SESI, estaria atrás do William. O próprio William disse que não chegou nenhuma proposta pra ele. E o presidente do Cruzeiro, do Saraclã, fez questão de dizer que o William só sai se quiser. 2 a 2. Aí o William, trabalhando com o Leal. Bola bateu no bloqueio e foi pra fora. Aí o Leal, número 9 da equipe do Cruzeiro, se naturalizou, né? Leal, no futuro, pode ser convocado aí pra seleção brasileira. É. 2018, ele já pode ser convocado. E acho que será muito bem-vindo na seleção brasileira. William sacou. Dificuldade lá do Diogo. Bruno Temponi. Tá difícil. O bloqueio tá montado. A bola resvalou no bloqueio. E foi pra fora. Campinas volta diferente pra esse terceiro sete. Encarando o Cruzeiro. Bola passou entre o Isaac e o Leal. E caiu depois do desvio. Bruno Temponi sacando. Tudo igual, 3 a 3. Serginho na recepção. Isaac bateu. Serginho tentou buscar. Olha o Campinas à frente do placar, hein? 4 a 3. Não me engano pela primeira vez no jogo. Momento raro nesse jogo aqui em contagem. Cruzeiro vence por 2 a 0. Dominou os dois primeiros sets. Agora o Campinas em vantagem. 4 a 3. Tem o Bruno Temponi pra sacar. Toda a concentração do Bruno Temponi. Recepção do Leal. William. Isaac. Tava atento. Tava ligado o Thiago Brendle. Subiu o Diogo. Meteu o braço na bola. Olha o Campinas ganhando confiança. Fazendo 5 a 3. Esse é o Campinas que nós vimos nos dois primeiros jogos. Um time aguerrido, um time que defendeu bastante. Que teve ousadia, coragem no ataque. Isso que a gente tá vendo agora. É o set da sobrevivência pro Campinas. Se perder esse set, tá fora da Superliga. William. Evandro. Essa bola do Evandro não volta. Décimo primeiro ponto do Evandro no jogo. O torcido do Cruzeiro. Chamou a responsa, né? Começou a gritar mais alto. Dando uma cortada no time no início desse terceiro set. Vem o Leal. Bate pra fora. Volta a ser de dois pontos. A vantagem do time paulista. Final da Superliga Feminina. Rio de Janeiro e Osasco. É amanhã. A partir de nove horas da manhã, o horário de Brasília. O Sport TV 2 vai contar as emoções desse jogo. Esse grande clássico do vôlei. Vini. Bateu forte o Vini, mas bateu pra fora. Cruzeiro precisa vencer pra garantir hoje uma vaga na final. O Campinas precisa vencer pra não ser eliminado. Isaac sacando. Sacou no Diogo. Sempre no Diogo. Rivaldo tá lá de trás. Rivaldo atacou de longe. Tava longe da rede. E conseguiu achar um ângulo pra botar a bola no chão, Naubert. A bola tava um pouco passada. Olha só. Ele não tinha paralelo. Falhou um pouco o sistema defensivo do Cruzeiro. Marcou a paralela que não tinha. E a defesa não se posicionou lá na diagonal. Simão. Não caiu. Diogo. Bateu no bloqueio do Evandro. Ponto, ponto. Campinas. Alguém carregou a bola ali. Exatamente. Condução do Evandro. A bola escorreu. E ele tá falando que foi com a mão fechada. Mão fechada seria... Vamos dar uma olhada. Não deu pra ver. Tá escondido ali, né? William. Simão. O Apto chamou a responsabilidade ali. Capitou antes da hora. É. A bola não tinha caído ainda. Oito a cinco. Não tem ponto nem pra cá nem pra lá. Voltou o ponto. Rodriguinho sacando. Três pontos de vantagem para o Campinas. Vem, Simão. Leal. Você viu o Leal decolando. É aquele voo. Havana, contagem, Nauberto. O que é isso? Dá uma olhada. Parece que tava na rede, né? Não tava, não. Tá do fundo. O mais impressionante é isso. Torcedor do Cruzeiro volta a agitar. Pede a virada. Campinas na frente. Oito a seis. Rodriguinho. Vem o Rivaldo na ponta. Contra três o bloqueio. Não deixou cair nem o Evandro, nem o Leal. Volta pro Campinas. Vai tentar de novo com o Rodriguinho. Diogo. Serginho buscou. William também. Evandro lá de trás. Thiago Brendle. Belo rali. Deixada do Maurício Souza. William na ponta com o Felipe. É ponto do Cruzeiro. Num dos mais belos ralis o jogo. Olha o torcedor do Cruzeiro como fica depois desse ponto. Durou 22 segundos esse rali, hein? Olha a bola do Felipe. Olha a bola do Felipe, Nauberto. Em cima dali. Horácio Gileu falou com o assistente. É o mesmo assistente que ele teve na discussão no set anterior. E olha que beleza essa torcida. É a hora de empurrar o time. Esse ponto tirou, inclusive, um sorriso do sempre sério e concentrado Marcelo Mendes. Tá pedida virada ao torcedor do Cruzeiro. Diogo, Diogo, Diogo. Evandro buscou. William. Felipe. Porta do outro lado. Rodriguinho. E o Rivaldo na ponta. Ganha confiança o Campinas. Torcedor do Cruzeiro não para de cantar. O Campinas volta melhor nesse sete. Nove a sete. O jogo fica equilibrado no terceiro sete. O esforço do Cruzeiro para manter a bola viva. Do outro lado, o Campinas preparando a jogada. Até que o Rivaldo botou no chão. E o nome do Rivaldo, Rogério, na verdade, é Rodrigo. Mas ele tem esse apelido por causa da semelhança com o ex-camisa 10 da seleção brasileira. De futebol. E agora a preocupação do lado do Cruzeiro, né, Pedro, com o William. É, dores nos dedos da mão direita do William. Mais ali uma expressão de muita dor. Sem querer desconfiar do William. Pode estar tentando dar uma esfriada no Campinas também, Naubert? De leve. De leve. De leve. Experiência. A bola realmente toca na mão dele ali no bloqueio. Mas isso dói, hein? Isso dói. Dói uma barbaridade, mas... Duvido que ele saia do jogo agora. William. Evandro! Ponto do Cruzeiro! Ponto do Cruzeiro, oitavo. Nove a oito. Torcedor do Cruzeiro já tem alguns minutos que tá naquele mantra. Vamos virar zero, vamos virar zero. Torcedor do Cruzeiro não para de cantar. Mesmo quando Campinas pontua, o torcedor do Cruzeiro segue cantando. Se vencer esse sete, o Cruzeiro estará na final. Felipe Saka, bola amorteceu na rede. Vem o Maurício Souza, empate sem piedade. E não teve misericórdia ali o Maurício Souza. É, ele falou, né, no nosso pré-jogo que a principal bola dele, a bola favorita é a chutada de meio. Mas eu acho que esse tempo atrás dele é mais forte. Ele vai muito bem nessa bola. E nessa bola ele fez o torcedor do Cruzeiro parar de cantar, né? Foi o quarto ponto dele. O torcedor do Cruzeiro vai ao Maurício Souza agora, que vai pro saque. William. Leal, tava difícil. Esputou na rede com o Rivaldo. Evandro. William. Simão! É ponto azul, ponto do Cruzeiro. Jogadores do Cruzeiro, eu vou reclamar com a arbitragem, queria uma infração do Campinas no meio do ponto. É, nesse lance aí, ó. Queria uma condução, que na minha opinião não aconteceu. O Rivaldo toca, o Vini toca, a bola volta pro Lajelar. Tudo normal, na minha opinião. O Cruzeiro fica a um ponto do empate nesse terceiro sete. Simono Saki, Vini, Diogo. Tá difícil pro Bruno Temponi. Felipe, William. Olha o Cruzeiro com o Evandro, a bola bateu no bloqueio. Ponto de Campinas. Bloqueio do time de Campinas. 11 a 9, o Campinas abre dois pontos. Bloqueio do Vini. Foi o Bruno Temponi. Bruno Temponi. Mão direita dele, tentando fechar o meio de quadra. Isso deu bem. 11 a 9. Vivaldo. Vem o Leal. Vivaldo buscou. Que coisa, olha o que fez o Campinas. William. Isso aqui. Décimo ponto do Cruzeiro no sete. 11 a 10 pro Campinas. Aí sim, temos um jogo, né? Os dois primeiros sets não teve jogo. Não teve história. Os sets mais fáceis da série, semifinal disparado. Agora não. Agora é um jogo do nível que a gente espera de Cruzeiro e Campinas. Saque do William. Outra vez queimando lá o Diogo. Bruno Temponi. O gol no bloqueio. A arbitragem entendeu que tocou sim no bloqueio. Campinas está comemorando mais um ponto. Campinas vem se mantendo à frente no placar nesse sete. No momento está 12 a 10. Olha lá. A bola tocou no Isaac. Tocou mesmo no Isaac. Olha lá. O desvio. Para a esquerda do Isaac. Bruno Temponi. Saca forte. Sacou no certinho. Evandro. Bloqueio estava em cima. O Evandro atacou para fora. Atacou para fora. 13 a 10. Campinas abrindo três pontos. Não toca em ninguém. Está meio estranho o Evandro nessa bola. Passou muito longe do bloqueio. Se desequilibrou um pouco. Um set bem diferente dos anteriores. Leal na recepção. William. Para o próprio Leal. Para o Cubano Leal. Bateu com raiva agora o Leal. Bateu com raiva. Bateu com muita técnica. Tirando um ângulo lá em Jabona Curta. Impressionante. Olha lá. Cada bola que ele ataca eu fico me perguntando. E aí? A gente deve chamar ele de Cubano ou de Brasileiro agora? Como é que a gente chama? Rivaldo atacou para fora. Para fora. Olha o Cruzeiro encostando no placar de novo, Nauberto. O Campinas tinha três pontos de vantagem. Agora a diferença caiu para um. Nesse ataque para fora do Rivaldo. Rivaldo sempre buscando diagonal longa. Às vezes uma diagonal curta. Sempre muito consciente. Dessa vez a execução não foi boa. Como bateu o Leal. Diogo no bloqueio. Vai subir o bloqueio de novo. Mais uma vez o Diogo. Pegou no bloqueio do Evandro e a bola saiu. O Diogo disse assim. Não pegou em mim não. Não pegou em mim não. E o Apro estava na frente dele. indicou que é ponto do Campinas. 14x12. Você vai escolher o melhor em quadra. Sporttv.com.br Melhor do jogo. Felipe. E voltou para o lado do Cruzeiro. William. Isaac. Categoria do Isaac. O Isaac subiu com sobras ali, Nauberto. Isaac subiu com sobras. Mas mais um vacilo. Uma bola fácil. Que daria contra-ataque para o Campinas. Esse é o tipo de erro que contra o Cruzeiro. Você não pode errar. Um apoio de bola. Só um passo de contra-ataque. A bola voltou de graça para o Cruzeiro. Você viu na imagem os jogadores do Campinas ali se lamentando. O Tempone. O Rivaldo. Agora o Isaac saque na rede. 15x13. Campinas em vantagem nesse terceiro sete. Nos dois primeiros deu Cruzeiro. 25x12 no primeiro. Uma ampla vantagem. 25x18 no segundo. William. Aí o Leal. De onde veio o Leal, hein? Estava praticamente parado. Deu só uma passada. Talvez ele não estivesse nem esperando. Se fosse receber essa bola. Mas virou da mesma maneira. Em todas as bolas de fundo e meio. Marcou o décimo segundo ponto dele no jogo. Somando os três confrontos. Ele já tem 47 pontos nessa semifinal. Rivaldo. Bateu no bloqueio. Está viva a bola. O Campinas tenta de novo. Com o Diogo. Que veneno do Diogo. É o décimo sexto ponto do Campinas. Bola de craque. Bola de vôlei de praia. Olha. Olha aquela largadinha. Na diagonal. No vôlei de praia alguns chamam de cut shot. Outros chamam de tesoura. Enfim, fica a gosto do freguês. Aí o Diogo. 38 anos de praia. Leal na recepção. William no levantamento. Evandro no ataque. No peito do Diogo. Thiago Brandly. Campinas vai ter que passar de graça. Cruzeiro vai preparar mais uma vez. William. Escolheu o Simon. Escolheu bem. Porque a bola do Simon não costuma voltar. Décimo quinto ponto. Cruzeiro encostando de novo. O que mais impressiona, Rogério, no Simon. Olha a altura que ele vai e a velocidade. Maurício Sousa é um dos melhores bloqueadores do mundo. Ele não consegue nem relar na bola. Mais uma vez. A inversão de 5 e 1 no Cruzeiro. Alan e Cachopa enquadra. Cachopa ao levantador. O Alan ao oposto. Está aí o Felipe. Um dos símbolos desse fantástico time do Cruzeiro. Bom saco. Rodriguinho. Rival do bloqueio do Leal. Bloqueio do Leal. O técnico Marcelo Mendes vibrou muito. Quase entrou na quadra ali para abraçar o Leal. 16 a 16. O Cruzeiro empata. O técnico experiente. Ele sabe que pontos como esse podem embalar o Cruzeiro novamente nessa reta final de terceiro sete. Fez a leitura perfeito Leal. Não caiu na fita do Rodriguinho. Marcou o Rivaldo nessa bola na diagonal. Cruzeiro reage. O Campinas pede tempo. O Campinas pede tempo. Bom, está difícil de ouvir ali o Nauberto. Porque a conversa é particular lá do Dileu. Do outro lado deve estar bem mais satisfeito o Marcelo Mendes. 16 a 16. Tudo igual. E amanhã tem muita emoção também. É, amanhã tem Superliga Feminina. Olha a progressão dos pontos. A reação do Cruzeiro. Neste sete. Campinas chegou a abrir três pontos de vantagem. O melhor momento do Campinas até agora no jogo. Nos últimos pontos. Reação do Cruzeiro. O Cruzeiro fez três dos últimos quatro pontos. Felipe sacou. E sacou para fora. Reforça o convite para você. Amanhã a partir de nove horas. Aqui no Sport TV 2. Superliga Feminina. A grande decisão. Rio de Janeiro contra Osasco. Confronto. Rio-São Paulo. Amanhã na decisão da Superliga Feminina. A partir de nove da manhã. Horário de Brasília. Campinas volta a ficar à frente do placar. 17 a 16. Cachopa. Chama o Leal. Ponto. Ponto. Tinha um três na frente do Leal. O bloqueio estava muito fechado. Ele se virou. 17 a 17. Falou tudo. Se virou. Acompanhando o Leal. O Leal não faz muito esforço. Ele dá só uma passada. Consegue atacar. Explorando o bloqueio. O tribo que estava compondo. Simão. Cubano sacando. Saque sempre em cima do Diogo. Rivaldo. Bruno Tempone. Felipe estava lá atrás. Cachopa. Caprichou na bola com o Leal. E o Cruzeiro passa à frente do placar. Cruzeiro faz 18 a 17. O Leal está jogando demais. Demais nesse set. Novidade, né Rogério? Agora, olha o passo de contra-ataque do Felipe. São esses detalhes do jogo que são muito importantes. Às vezes passam despercebidos pelo grande público. Mas eles fazem toda a diferença. O apoio de bola lá de trás perfeito. Propiciou uma boa construção no contra-ataque. Simão no saque. Comemora o Cruzeiro. O Cruzeiro abre dois pontos num momento importantíssimo do set. Olha o saque do Simão. Ele já tem dois metros e oito. Faz o saque viagem. Manda a bola lá no alto. E consegue o décimo ponto dele no jogo. Momento providencial. Abrindo dois pontos de vantagem. Jogando pressão pra cima do Campinas novamente. Bancada do Simão. Rodriguinho na ponta. Bruno Tempone. Ficou no bloqueio do Alain. No momento em que começa a dar tudo certo para o Cruzeiro. 20 a 17. Cruzeiro enfrentou dificuldades no set. Agora volta a ser aquele Cruzeiro do início do jogo. E a inversão do 5-1. O Horácio Gileu tem que pedir tempo. A inversão do 5-1 funcionando. E o saque do Simão. Tem todos os saques. Todos os golpes no saque. Fala o técnico do Campinas. Explica pra gente aí, Nauber. O que é que quer o Gileu? Tá preocupado com o saque do Simão. Até acho que ele deveria ter parado um ponto antes. Não dá pra um jogador como esse pegar ritmo. Quando ele faz o primeiro ponto, tem que parar rapidamente pra evitar essa sequência. Vamos ver como ele vai voltar agora depois do tempo. Se vai no saque forte ou se vai na variação. Que ele é muito bom também. Você aposta numa reação do Campinas? Ou acha que o Cruzeiro liquida nesse set e garante uma vaga na final? Olha lá o Bruno Tempone. Não se entrega ao time paulista. Inversão de 5-1 agora no Campinas. Entraram Jotinha e Baiano. Saíram Rodriguinho e Rivaldo. Tenta de tudo o Campinas pra reagir no jogo. Campinas foi finalista no ano passado. Uma batalha imensa aí contra o Cruzeiro. Cruzeiro do William que tá voltando, Pedro. E agora o Cruzeiro desfaz a inversão de 5-1 com o Evandro e o William voltando à quadra. O William, durante todo o tempo que esteve aqui no banco de reservas, fazia um tratamento com gelo. Por conta das dores ali na mão direita. Antecipou, Rogério. Antecipou a volta da inversão de 5-1. O William ainda tá na rede. William. Leal. Com que violência o Leal bateu nessa bola. Entortou a bola ali o Leal. 21 a 18. Tá aí o Leal mais uma vez concorrendo ao melhor do jogo. Eu liguei ele que ganhou nos dois primeiros jogos assim no final. Vamos ver. Jotinha. Diogo. Pisou. Invadiu ali dos 3 metros o Diogo. O Cruzeiro marca mais um ponto. 22 a 18. Torcedor do Cruzeiro que tava sentado. Ficou de pé. E quem continuou sentado, a torcida mandou levantar. O Cruzeiro tá a 3 pontos de chegar à final da Superliga. Disputou as últimas 6 decisões. Ganhou os dois primeiros sets nesse jogo contra o Campinas. Se vencer esse sete, estará na final. Já que venceu os dois primeiros jogos da melhor de 5. 22 a 19. O Campinas, se quiser reagir, é agora. Cruzeiro volta a abrir vantagem no placar. Serginho na recepção. Boa bola do William. Isaac. O Cruzeiro cada vez mais perto da decisão. Só depende da virada de bola. O que é a especialidade do Cruzeiro também. E olha quem vai pro saco. Demolidor de recepções do adversário é Leal. Aposto que ele vai pro ponto. Sinto o clima no ginásio. Leal sacando. Sacando pra fora. 23 a 20. Amanhã tem mais vôlei pra você. Superliga Feminina a partir de 9 horas. Rio contra Osasco. Cruzeiro e Campinas fazendo um grande jogo. Um grande terceiro sete nesta semifinal. Saca pra fora o Vini. E o Cruzeiro fica a um ponto da grande decisão. Um ponto, Naubert. Um ponto da sétima final de Superliga seguida. Que máquina esse time do Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro já comemora a vitória. Falta um ponto. Jotinha, Maurício, brigou na rede com o Evandro. É ponto, é ponto do Campinas. Campinas. É valente o time do Campinas. Ponto do Diogo. 24 a 21. Campinas tentando uma última mexida. Inversão de 5 e 1 desfeita. Rodriguinho e Rivaldo de volta. Tem mais uma chance de fechar o Cruzeiro. Rodriguinho, levantador do Campinas, sacando. A recepção é boa do Felipe. Ele mesmo tentou um tapinha na bola. Vai tentar subir no bloqueio o Cruzeiro. Conseguiu colocar o Diogo. Ponto do Campinas. Campinas volta a encostar no placar. 24 a 22. Campinas tenta o que parecia impossível. É, e para, Marcelo Mendes, para muito bem no que vai dar chance nenhuma para o time de Campinas. Pé de tempo, técnico do Cruzeiro. Vamos ouvir. Vai tentar retirar o muito escutuado. Vai tentar retirar no meio da quadra. Não se preocupe, se vai passar. Vamos rodar boa. Com calma, Maurício. Passa agora, Maurício. 24 a 22. Só precisa de uma virada de bola. Agora, ansiedade, mesmo em um time tão experiente assim, pega nesse momento, Rogério. Rodriguinho sacando. Pode terminar agora. Leal na recepção. Simão não conseguiu atacar. Diogo bota no chão. O que praticamente ninguém no ginásio acreditava está acontecendo. Campinas faz a diferença, cair para um ponto. Marcelo Mendes para o jogo, pede tempo de novo. Diogo bota no chão. E ele tinha segurado, mesmo jogando atrás do placar, ele tinha segurado esses dois tempos para o final do set. Utilizou os dois. Centralizamos o domínio e rodamos. Altura e centralizado. Altura e centralizado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rogério, é muito raro. Duas combinações de ataque erradas, né? O Willian errou dois levantamentos e agora conversa com o Marcelo Mendes. E é uma rede muito forte. Todas as redes do Cruzeiro são fortes, mas essa em especial, Evandro na saída, Simão no meio, Felipe na rápida na ponta e do Leal pelo fundo no meio. 24 para o Cruzeiro, 23 para o Campinas. Rodriguinho sacando. Cruzeiro prepara a bola. O Willian, Simão! Para fora. Para fora e o Campinas empata. O Campinas empata 24 a 24 no terceiro sete. Simão passa a mão na cabeça, fica frustrado. O Cruzeiro teve várias chances de fechar. O que você ia dizer, né, Alberto? Eu não me lembro disso acontecer nunca com o time do Cruzeiro. William na ponta, Evandro. Essa caiu! 25 a 24 volta a ter a vantagem. O Cruzeiro volta a ter a chance de fechar. 24 a 21, não é isso? 3 pontos seguidos dessa maneira, 4 pontos seguidos dessa maneira, eu não me lembro. E agora o Cruzeiro vai conseguir fechar o sete e fechar o jogo. Evandro vai sacar, vai forçar o Evandro. Tome pancada! No chão! No chão! É ponto de saque, ponto do sete, ponto do jogo, ponto da classificação para a decisão da Superliga. O Cruzeiro é finalista pela sétima vez seguida da Superliga Masculina. 26 a 24 no terceiro sete. 3, 7 a 0 no jogo. O Cruzeiro está na final do dia 7 de maio. Cruzeiro finalista mais uma vez. E vai jogar no Mineirinho a final no dia 7 de maio. Agora espera o adversário, Taubaté ou Sese. Taubaté está ganhando por duas vitórias contra uma. Melhor do jogo, o Felipe. O Felipe é eleito o melhor do jogo e vai comemorá-lo junto com a torcida. Que vitória do Cruzeiro, valorizada e muito pelo Campinas neste terceiro sete na UB. Olha aí o último ponto do jogo. Aí tinha que terminar em uma das marcas desse time, né? O saque forçado, o saque agressivo. Foi desta maneira que o Cruzeiro chegou a essa final pela sétima vez. Dessa maneira que atropelou o Campinas nos dois primeiros setes. Não deu nem chance. Foi um jogo muito mais equilibrado no terceiro sete. O Cruzeiro teve chance de fechar em 25 a 21. Não conseguiu. Mas mesmo assim, com esse ex do Evandro, fecha em 3 a 0 a série, fecha em 3 a 0 esse jogo. E tá aí, tem que comemorar mesmo, Rogério, porque é um feito inacreditável. Sete finais de Superliga. É um time que, se nós formos analisar tudo que fez até agora nessa temporada, perdeu dois jogos. Um jogo para o time reserva para Taubaté na Superliga e um jogo de semifinal da Copa Brasil para o Sese. Todo o resto foi só vitória, inclusive o Mundial Interclubes. E tá mais uma final. Meus parabéns. Realmente é um projeto incrível. E quero deixar os parabéns também para Campinas, mesmo com as dificuldades que tiveram durante a temporada, de orçamento e tudo. Conseguiram chegar a mais uma semifinal e valorizaram demais a vitória do Cruzeiro. Bom, Cruzeiro 3 a 0 no Campinas. E ele foi eleito o melhor do jogo, Pedro Augusto Corrêa. Aqui do meu lado, Felipe. Felipe, sétima final seguida do Cruzeiro, você esteve em todas as seis anteriores. O que dá para falar dessa marca? Não tenho o que falar. Realmente é gratificante, é maravilhoso poder fazer parte desse elenco maravilhoso, desse time de guerreiros. Realmente aqui tem uma estrutura diferenciada. Um grupo que se compromete a todo instante. Como eu falei, muitos perguntam. Esse grupo realmente não se cansa de vencer. E estamos aí à prova. A gente tem mais uma vez na final. Sete anos consecutivos. Realmente não é para qualquer um, não. Então, esse time dá de parabéns. Parabéns também à equipe do Brasil, Quirin, que fez uma belíssima semifinal. E agora, esperar lá a decisão de Taubaté e César, nós chegamos aí ao nosso finalista. Muito obrigado, portanto, ao Felipe e Júlia. Estou ao lado aqui do Rivaldo. Rivaldo, enfrentar uma equipe como a do Cruzeiro é muito difícil, né? Você acha que hoje, na partida, a reação do Campinas veio um pouco tarde? Não quero terminar o campeonato falando mal da minha própria equipe. Fizemos um excelente campeonato. Eles fizeram um jogo maravilhoso da maneira que eles não fizeram nos outros dois confrontos. Nós conseguimos neutralizá-los de alguma forma, na recepção de outras coisas. É o que eu falo. Eu não quero terminar falando mal da minha equipe, porque a nossa equipe fez um excelente campeonato. E vamos embora, vamos ver o que acontece agora. Muito obrigada, então, Rivaldo. Rogério. Ok. O homem está em outra final, hein? Campeão Olímpico, William Pedro Augusto Corrêa. Tenho aqui ao meu lado mais um jogador que vai fazer a sétima final seguida de Superliga. Mas, antes de mais nada, William, queria que você falasse sobre a mão. A gente percebeu que você estava sentindo dor, sentindo dor em alguns dedos da mão direita. Como é que está aí? Boa noite. Nosso esporte machuca um pouquinho também. Tomei duas boladas no dedinho. E é difícil acertar a minha mão, né? Normalmente os caras tacam por cima. Acertaram hoje. Me deram duas, o dedinho. Faz parte, tá? Amanhã vai estar bom já. Você que esteve nessas seis finais, vai para a sétima. Esse é o cruzeiro mais forte de todos esses anos? Difícil falar. É um cruzeiro diferente, né? Acho que todo ano a gente muda alguma peça ou não. São poucas as peças. E o time fica com uma característica um pouquinho diferente. E desse ano é diferente. Tão merecedor quanto de estar em mais uma final. Outros que chegaram, trabalharam da mesma forma como os que se foram. E são merecedores. Acho que o time chegar em sete finais consecutivas, difícil demais. Acho que é uma marca expressiva. Agora é ver o que vai dar do outro lado. E jogar para ganhar mais uma. Acho que o time tem condições. Vai brigar pelo título, sem dúvidas. Sem favoritismo. Final não tem favorito. Tá certo. Muito obrigado por tanto ao William. E parabéns para o William. Olha o momento em que ele dá aquele trato ali na mão direita, Nauber. Tomou aquela pancadinha, né? Na mão. E o Felipe comemorando aí. Sétima final seguida. Cruzeiro agora vai esperar duas semanas. A gente tem aí o chaveamento. Cruzeiro liquida a disputa com o Campinas. Cruzeiro vai esperar duas semanas para fazer a final. Isso é problema? Porque a outra semifinal está rolando ainda. Talbatei e Sérgio. Certamente. É uma preocupação. Acho que daqui a dez minutos a comissão técnico do Cruzeiro já vai começar a conversar sobre isso. Porque realmente não é o ideal. Acaba sendo o mérito de um time, né? Ganhar uma semifinal em três jogos. Acaba descansando um pouquinho mais. Mas 15 dias até a final. E o meu final é um jogo único. Pode ser um problema assim. Eles vão ter que arrumar time para fazer amistoso. Vão ter que se manter em ritmo de jogo de alguma maneira. Mas é um time que está acostumado a todas as situações. Já ganhou tudo quanto é tipo de campeonato. Tenho certeza que no dia 7 de maio o Cruzeiro vai estar fortíssimo em busca de mais um título. Que seria o quinto título de Superliga. Você está vendo aí o chaveamento. Taubaté e Sesi estão disputando a outra semifinal. Duas vitórias contra uma no Taubaté. O quarto jogo será na quinta-feira em São Caetano com o Sesi como mandante. Está aberta a outra disputa. Bom, a partir de agora você vai ficar com o Sport TV News. Que vai falar não só de vôlei, mas também das notícias do futebol. Um sábado muito movimentado. Na Superliga masculina já temos um finalista. O Cruzeiro está classificado para a grande decisão. Eu passo a bola para a Bárbara Coelho, que tem muita notícia para dar nesse fim de semana espetacular.